Olha gente, uma mulher cobra justiça quatro anos depois do acidente que terminou com a morte do marido dela na BR-153 em Aparecida de Goiânia. O casal estava numa moto que foi atingida por um caminhão. A vítima diz que não foi indenizada, nem o motorista foi punido. Larissa Dourado mostra pra gente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 1,35 milhão de pessoas morreram anualmente em acidentes de trânsito. Com muitas mais sofrendo lesões não fatais, mas que podem levar a deficiências de longo prazo. A Keila faz parte dessa estatística. Tudo aconteceu em maio de 2020. Quando a gente saiu da BR e entramos no anel viário, eu lembro que a gente deu a seta, que a gente estava do lado direito, passar para o esquerdo para fazer o retorno. Quando a gente viu esse caminhão na nossa frente, tinha um carro atrás, e esse caminhão, na hora que a gente jogou a moto para fazer o retorno, ele entrou. Uma vez na nossa frente, e foi uma coisa assim que não deu prazo nem da gente frear. Só lembro que na hora que a gente fez a curva, que meu esposo viu que a gente ia bater, eu lembro do grito dele. Só lembro do grito, ah, sabe? E a gente voou da moto, a moto retorceu, ele tentou, tentou, né? Eu acho que ainda tentou. Ele retorceu, ele caiu do outro lado da roda e eu caí na outra roda. José Augusto Magalhães de Assis tinha 35 anos e trabalhava como tratorista. Ele e Keila estavam juntos há dois anos. Na época do acidente, a Keila estava grávida de cinco meses. Um momento que seria de felicidade para ela e para o marido, infelizmente, se tornou em tragédia devido a esse acidente. Importante lembrar que ela recebeu socorro de pessoas que estavam no local, porque o motorista do caminhão fugiu. Isso é o que mais revolta ela e toda a família, por mais que ela foi um próprio milagre, até mesmo por seu filho estar saudável, né, crescendo. Agora o José Augusto tem três anos, vai completar quatro em setembro, porque você esperava, né, Keila, que recebesse um apoio dessa empresa. Vocês conseguiram identificar o motorista, a empresa, mas até hoje nada foi resolvido. Não, até hoje está na mão do advogado, está na justiça e até hoje não obtivemos resposta, de nada. E é importante lembrar que você estava grávida, não tinha um enxoval e, além disso, diversas feridas para ser tratadas, sem contar o psicológico, né? Sim, até hoje eu faço tratamento psicológico, psiquiátrico, porque eu nunca mais voltei a ser quem eu era, nunca mais. Assim, eu me cobro todos os dias, né, porque eu fui naquele local naquele dia, porque eu saí de casa naquele dia. Se a gente estava em casa, a gente foi resolver um problema para voltar para casa com o meu esposo no caixão. A dona Lucina é técnica em enfermagem e acompanhou a filha em todo o processo de recuperação. Ela lembra das dificuldades para cuidar das queimaduras. Ela sofreu muito, aquela perna muito inchada, e o médico falando que tinha que limpar, que não sei o quê. Aí ela ficou internada por causa dessa debridação que fez, que debridou. Eu fiquei fazendo curativo, exprimi e saiu uma pedrinha. Tirou uma pedrinha, estava cheio de cascário. No pé dela, no dedinho dela, inflamou. Aí eu fui fazer curativo, fui com a gulma, estava cheio de cascário. Hoje, a única coisa que Keila quer é que a justiça seja feita. A indenização e injustiça, né, porque esse motorista tem que responder pelo crime. Ele nunca respondeu, ele até mais ou menos em 2023, nós obtivemos a resposta que ele estava desaparecido, sumido, que a empresa tinha dado baixa na carteira dele, mas a empresa estava acolhendo ele. Ele estava trabalhando para a mesma empresa e só tinha dado baixa na carteira para dizer que ele não estava mais lá. Mas ele estava lá porque teve gente que trabalha na mesma empresa que me informou sobre isso.